Por que você vira rosto Quando me vê É porque talvez nunca senti O amor que eu senti por você Orgulhosa, sorrida, minha dor Enquanto eu na bebida procuro esquecer Mas a vida é uma barca no mar Amanhã ninguém sabe o destino seu Hoje você canta enquanto eu choro Desprezando quem te pertencer Amanhã poderei ser feliz E você sofrerá mesmo a dor Também como eu Quando um dia posar em teu peito O remorso, tristeza e a solidão Já sozinha vagando ao lento Sem amigos, sem ter proteção Cortará com despreza eu direi É tarde pra você não terá meu perdão O que você tem? O que você tem? O que você tem? Obrigado.